Fala aí galera, Tato de Suas, voltando aqui com o gameplay de Incursion 2 The Artifact, e vamos para a última fase, aqui já diz 14 vai 14, mas tá errado, tá errado, assim que eu terminei a fase 13 ele deu como completa, ficou apagadinho, mas não tem os cristais, até porque não joguei ainda. Skills, não tem nada mais o que botar, aqui no Goblin a gente já tem todos os itens, inclusive um de cada dos consumíveis só para ostentar, e aqui já estava completo mesmo, então vamos lá, ver o que que rola, qualquer coisa você pausa aí para ler qualquer texto. Ok, fraqueza, magia e os dois, então vamos de magos. A gente fica aqui, chama, e já é. Eu não estou nem usando poderes aqui para atrasar os bichos chegarem aqui, que é aqui que vem o dano mesmo, né? Se eu botasse aqui de bicho, aqui eu acho que já posso botar, porque já está bem longe. Meu receio é do bicho botar aqui e ir lá para cima e ficar lutando ali, longe do dano. Fazem altas coisas, tem um portal aqui, tem um negócio ali, um gargulor ali. Se tivesse até aqui, ia até colocar o negócio para nascer esse traquinho nele. Pronto. Também ficou uma distância boa. Arqueiros, e arqueiros. Vamos pegar choque já aqui. Vamos mirar nos arqueiros ali. O arqueiro está vivo, o bicho está batendo errado. Era para bater no arqueiro. Isso, agora sim. Agora sim, agora bota um negócio aqui. Mataram os arqueiros lá. E já é. E já é. Mataram o nosso melhor bicho. Deu na conta, gastei todo o ouro. Aí já deu para chamar. Carinha do choque. Acho que eu vou parar nesse por enquanto, né? Até vou recuar um pouco essa galera para colocar. Mágica no arqueiro. E acho que eu vou botar uns arqueiros aqui para lidar com aqueles arqueiros que eles ficam aqui. Não consegui botar o ovo dentro do cara. Não consegui botar o ovo dentro do cara. Os espíritos da terra me guiam. Encontre-me. A fúria dos antigos está em você. Eu tenho que guardar a terra. O tempo está vindo. Você tem um objetivo? Veja o meu arqueiro. Encontre os arqueiros da terra. Minha alma olha para vingança. Deixa eu botar mais arqueiros. Os três arqueiros aqui assim. Meu arqueiro está pronto. Só que o arqueiro tem que botar até o arqueiro de fogo, né? Senão não vale a pena. Deu na morte a todos que opõem a liberdade. Tá bom. Vamos fazer nada mais aqui não. Vamos chamar a próxima. Essa fase aqui lança o seguinte. Né? Tem 20 evas. Basicamente a última é a fase. Que é o boss final do jogo, né galera? O boss final do jogo. Seguindo a regra que o boss final tem que ser sinistro. E agora vem treta aqui. Vem treta aqui. Eu já consigo. Vou botar um ovo ali no cara. Ovo de largar tudo. Beleza. Ficou na distância no range desses aqui. Bate ele. Deixa eu botar até um pouco mais pra cá eles. Pra eles pegarem mais aqui do que ali. E vocês também. Viro o herói pra cá pra ajudar, né? Tava ali de bombeiro. Mais um de fogo. E outro pro outro lado. E outro pro outro lado. Você tem um objetivo? Traz ele pra cá. Botar ali o... Ovo ali. Ataca pra cá. Ataca pra cá. Pra lá. Esse negócio do teleporte me deixa ficar clicando. Bate ele pra cá, tá? Clica aqui. Aos arqueiros. Mato alvo também, isso. Mata tudo. Vem esse bicho aqui que eu não lembro que faz. Os espíritos da Terra me guiam! A fúria dos antigos está em você! Eu tenho que guardar a terra! Apenas um pouco! O meu braço está pronto! Smeite os necromatos da terra! Meu sangue parece vencedor! O tempo vem! O que vem aqui? O maluco dá sono! Ih, vem aquele bicho chato aqui! O que faz a gente lutar um contra o outro! Cadê? A fúria também! Meu irmão está quase cheio, né? Posso botar a fúria entre um desses aí! Os espíritos da Terra me guiam! Vou matar o bicho chato logo! Vamos botar um esmaguinho aqui também! Para dar! Droquei para a Tradave! Fica aí! A fúria dos antigos está em você! Eu tenho que guardar a terra! Sente meu raio! Dá sono! Vou ajudar a bater nessa galera! Vou botar mais magos aqui! Eu preciso ajudar! Minha alma busca por vênjeitos! O tempo está pronto! Vou dar uma casa! Eu preciso ajudar! Porque esses caras aqui não podem dar mole Porque ele está vindo baixinho ali Não vai acabar Não, acabou Então agora é só matar ele do lado de cá Vocês vêm pra cá Vocês vêm pra cá Vocês vêm pra cá Deixa eu dar uma olhada aqui Desses que são novos Tá, magia Vai vir a treta tudo aqui Bota o herói ali E chamar de novo Esses caras aqui Eles são sinistros Esse cara aqui São sinistros no corpo a corpo Não é bom ter ninguém tentando a coisa Tem espadão de fogo e taca fogo na pessoa Mil de HP e armadura mágica Taca aqui direto isso aqui Taca aqui direto isso aqui Já foi? Já foi? Tem arqueiros ali Batendo no celular Vem aqui Vamos atacar a galera que dá sono Encontro do upgrade nesse aqui também Quando ela ia usar o negócio de virá um contra o outro Ela chegou a usar o negócio de virá um contra o outro Ela chegou a usar o negócio de virá outro Os espíritos da terra me guiam! Eu peço a mágica! A fúria dos antigos está em você! Eu preciso guardar a terra! Um inferno em cima da galera! O bicho quer morrer! Se bem quando eu morrer ele vai morrer! E eu estou pegando fogo e não vou deixar de pegar fogo! Então não tenho que economizar muito ele não! Aqui! Mais um level! O tempo é maná! A terra, a terra e o fogo, acima minha chamada! Nós devemos atingir! Nenhum vai sobreviver! Esse bicho aqui, cara, o lance dele é contra corpo a corpo também! Porque... Cadê? Ele está... Splash damage! Então... Como eu não tenho ninguém corpo a corpo aqui! Tinha só meu patch que já morreu pelo visto! E eu não botei também aquele bichinho! A última evolução desse mago vem aquele bicho! Acho que eu vou botar aqui! Acho que eu vou botar aqui! Porque aí bota aquele bicho aqui no caminho e já ajuda, né? Vamos ali! Eu vou morrer lentamente aqui pegando fogo, né? É uma morte lenta! Me guia que não vai passar isso! Vai ser uma morte lenta e dolorosa! Tinha que apagar o fogo! Tinha que apagar o fogo! Vengeance! Morte a todos os que opõem a liberdade! Estrela da terra e o fogo, cedem minha chamada! A árvore da terra, tremble! Os espíritos da terra me guiam! Vem outro ultimago! Deixa eu botar um arqueiro bolado aqui... A fúria dos antigos está em você! Eu preciso guardar a terra! Sente minha fé! Opa, choque! Morte os negromantes de uma terra! Vou lá, mato o negromante e volto! Porque esse lado aqui é o mais tranquilinho. Já deu pra perceber, né? Minha alma olha por vengenço! Morte a todos os que opõem a liberdade! Morte a todos os que opõem a liberdade! Vamos botar agora! Estou com a mana toda, né? Ela inverteu! Ah, um desses aqui... Vou atacar! Os espíritos da terra me guiam! Beleza! A ideia é a seguinte... A ideia é que não posso... É que aqui eu também faço um desses... Aliás, eu não tô com o nível máximo ainda não... Ah, tem que pegar o nível máximo! É pra... Você botou aqui exatamente pra ver o bicho... E o bicho ficar aqui no caminho atrapalhando as pessoas... Se bem que por enquanto... O inferno tá... Fazendo muito bem esse trabalho! A fúria dos antigos é sobre você! Eu tenho que guardar a terra! Fique minha raça! Smite os defiladores da terra! E... E... Eu já botei, né? O nível mais botei! Agora eu tenho que botar, pelo menos... Vários níveis aqui! Pelo menos... Vários... Níveis... O inferno bota no fogo todo mundo! Deixa eu ir aqui e mirar... No necromante... Eu cliquei no necromante? Não, eu errei! Necromante! Death to all who oppose freedom! Colote! Nossa, o inferno foi... Tá querendo trabalhar ele, hein? Foi lá em cima! Tem... 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 Puxa... Se eu conseguir colocar aqui também o negócio, vou dar uns apegades mais aqui no meio também! Tô com a mana quase cheia de novo! Os espíritos da terra me guiam! A mana quase cheia para o inferno! Então... Tem um nível máximo aqui... Isso aqui deve... Isso... Fazer isso! Então um bichinho nessa ponta! Um bichinho nessa ponta! Ok! Aqui... Tem... Treta e essa treta! Tá! Ah, é o que joga coquetel molotov? Vamos jogar um montão de esqueleto em cima dele, peraí. O inferno, você não vai pra cima não? Vai pra cima não, amigo. O inferno ficou... Ficou com medinho, cara. Eu vou botar aqui um misto também. Tem que mirar esses aqui, galera. Vocês estão mirando uns errados. Tá, vocês estão mirando uns que estão na frente. O espírito da Terra, guia-me! A fúria dos Ancientes está em você. Vou botar aqui também um roladinho. Puxar um pouco mais pra cima. Aqui já tem um level máximo. Eu vou botar mais um... Um dono aqui no meio nesses magos. E aqui tem um maginho só pra dar eslouro, praticamente. Mesmo assim, eu vou botar um neve ali. Sem deslouro. Você tem um target? Se eu der um pedido nesses arqueiros, eu acho que eles acertam ali, né? Eu vou dar uma olhada. Eu preciso guardar a terra. Sente-me a minha maldade. Ok. Agora a minha mana baixou bastante, preciso dar uma segurada. Vou botar o Arquete de Puro, vou botar o Arquete de Puro, vou botar o Arquete de Puro... E é a última. E aqui é o Boss. Aquele Boss que veio da outra vez. Cabeçudo. Morreu o bicho. Respirando e... Vamo! Chamar logo o inferno em cima dele. Pra ele ficar com pouca mana, mano. Mas tem a mana toda. Mas tem pouca mana, mas eu gasto a mana toda. Você vai ficar parado aí mesmo? Serinho? For real? Como é que é? Bugou o negócio. O bicho não quer fazer nada. Agora ele vai. Agora ele resolveu fazer alguma coisa. Vou botar aqui, ó, a galera. Só pra... Atrasar. O tempo já vem. Os espíritos da Terra me guiam. A fúria dos Ancientes está em você. Eu nem vi ele voltar à vida, já morreu de novo. Estamos batendo nesse... Nesse Boss. Tem que bater nesse Boss. Então, estamos batendo. Diretinho. Ganhei um negócio. Ganhei um negócio. Um artigo de louco. A gente continua batendo. Vamos matar um inferno ali, que é pra ajudar a fazer a limpeza. Então, o negocinho ali. E como é que está a vida dele? 700... 600... 500... Falta pouco. Morreu. Falta pouco morreu o nosso herói. Vai, vai. Vai, vai. E foi! Continua matando o bicho ali. Está nascendo. Ganhei, né? Trouxe centros de achievements. Cinco gemas, que a gente fez perfeitinho. Aí ele vai entregar o artefato para o rei. Sacrifício do carinha lá. To be continued. Previsão que vai ter o 3. Será? Já tem um bom tempo que saiu o 2. Nossa, ganhei... Não vai continuar mandando pra cá, não? Lotou. 12 pontos de skill. E sobrou 4. Peguei tudo e não sobrou 4 pontos. E quase que completei os negócios todos aqui, né? Só faltou de fazer 20 índias. 20 morteiros. E 5 healers. Isso aí é só... Né? Sacrifício de ficar fazendo na classe. Mas não tem nada assim... Oh! Né? Limar de muito difícil aqui. Bom, galera. Se você gostou da série... E... Ainda não é inscrito aqui no canal. Clica aqui embaixo. Se inscreva no canal. Para acompanhar os vídeos dos jogos aqui do canal. Tem vários Tower Defense já aqui no canal. E dos outros jogos, né? Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo. Se você gostou da série. Não se esqueça de deixar seu comentário. Favorito se você gostou muito. E compartilhar esse vídeo no seu Facebook, seus amigos. Não se esqueça também de dar o like na nossa fanpage no Facebook. O link está aqui embaixo na descrição. Você clica para exibir mais. Vai aparecer o link de todas as redes sociais do canal. Para você ficar por dentro de tudo que rola aqui no The One Games. Então é isso, galera. Falou. E até os próximos vídeos aqui no The One Games. E... Fui! Fui! Obrigado.